Compromisso é trabalhar para o crescimento de um estado inteiro, com a coragem e a determinação de querer fazer sempre o melhor. Eficiência é, mesmo nas horas difíceis, estar preparado para enfrentar desafios, não importa o tamanho deles. Equilíbrio é pensar em todos, sabendo que cada lugar tem uma história e que nenhuma pessoa é igual a outra. É assim que o governo trabalha, investindo por toda parte, fazendo mais para quem mais precisa. Tudo isso para que você possa, cada vez mais, andar de cabeça erguida e sentir o orgulho de viver aqui. O Espírito Santo está cada dia mais organizado, mais produtivo e, acima de tudo, mais feliz. Que venha 2013. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente.